O sol pediu a lua em casamento, diz que já armava há muito tempo Desde a época dos dinossauros, pterodátilos, tiranossauros Quando nem existia a bicicleta, nem o felotrón, nem a motocicleta Mas a lua achou aquilo tão estranho, uma bola quente que nem cama no colinho Imagem e sol tem a dor Pois meu coração não pertence a ninguém, sou a inspiração de todos os casais Dos grandes poetas aos mais normais É pra lá, rapaz! O sol pediu a lua em casamento e a lua Isso não sei, não sei, não sei, me dá um momento